Ela falou que quer namorar, não dá Por esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Ela falou que quer namorar, não dá Por esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos terminar assim, só ligar pra mim Fala quando eu quero, digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando Vamos terminar assim, só ligar pra mim Fala quando eu quero, digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando Ela falou que quer namorar, não dá Por esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos terminar assim, só ligar pra mim Fala quando eu quero, digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando Vamos terminar assim, só ligar pra mim Fala quando eu quero, digo que também te quero Eu te prometo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando Fala quando eu quero, digo que também te quero, digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Desce, tô me chamando e pato se aguardando